Na terra do peixe está cada vez mais caro comer um bom pescado. Neste feriado de carnaval, as feiras ficaram cheias, mas o preço aumentou e deve ficar ainda mais caro no período que antecede a Páscoa. Tambaqui de viveiro e de rio, a diferença não está só no tamanho, na aparência ou no sabor, mas principalmente no preço. O peixe de viveiro está normal, agora o peixe do rio está alto, porque está proibido, só chega congelado aqui e caro. O tambaqui de rio chega a ser 50% mais caro que o de viveiro. O pessoal vai se afugentar mais por causa do preço, o pessoal se afugenta. Se não fosse o peixe de viveiro, seria pior. Porque entra o defeso, some o pacu, some o surubim, aruanama, apará, a sardinha, aí vem o congelado. O pessoal não é acostumado com congelado. A cheia dos rios prejudica a pescaria e, além disso, algumas espécies estão protegidas pelo defeso. Tudo isso ajuda a encarecer o preço do pescado. Um absurdo. Muito caro? Está caro. Está caro. O que a gente pode fazer, tem que trabalhar com isso, com esse valor mesmo. Espécies como tucunaré e tambaqui estão protegidas pelo defeso, que termina no dia 15 de março. Já quem vende carne acredita em um aumento de 20% nas vendas devido à alta no preço do peixe. Seu Jael, hoje em dia a carne é mais barata que o peixe, não é não? E muito, nem se compara com isso. Bem barato aqui. Tem vendido bastante? Bastante. E carne nova, boa, freguês aqui, escolhe como quer, leva do jeito que quer, bem novinha, preço bom. Mesmo assim, segundo o Diese, o quilo da carne está 1,9% mais caro. A baixa oferta elevou o preço. Para fugir do aumento, as alternativas são diminuir o consumo ou substituir um alimento por outro. Mas amazonense, que é amazonense, não abre mão de peixe. Por isso, muitas vezes, acaba pagando mais caro. Bela qualidade, está dentro do preço. Em Manaus, a quarta-feira de cinzas vai ser de tempo nublado com pancadas de chuva, mínima de 25 e máxima de 33 graus. Em Itapiranga, São Sebastião do Atumã e Urucará, o tempo também vai ser nublado com pancadas de chuva, mínima de 25 e máxima de 33 graus. Termina hoje o encontro Maranata. O evento reúne católicos durante três dias, os três dias de carnaval, lá na Arena Amadeu Teixeira. Foram três dias de muita oração. O carnaval aqui na Arena Amadeu Teixeira foi de renovação. Aqui a gente vem aprender as coisas, a gente vem fortalecer o que já se aprendeu, né? O carnaval, eu não participo de carnaval, nunca participei de carnaval. Então, eu desde jovem, sempre eu venho ao Maranata. Para os fiéis católicos, esse é um momento de integração entre igreja e sociedade. É um fogo que reacendeia todo ano e que você vê a importância muito grande, precisa ser feita nas famílias cristãs católicas. Aqui o samba dá lugar à adoração e ao louvor. E nesses três dias de carnaval, os fiéis que se reuniram aqui na Amadeu Teixeira, vieram curtir de forma diferente o carnaval. Aqui nesse ponto, no encerramento, o que acontece é isso. Muita adoração, muita espiritualidade e amor no coração. Edna é do Rio Grande do Norte e mora há pouco tempo em Manaus. Para ela, o Maranata é momento de fortalecer o amor e a fé. Eu sou suspeita de falar desse povo lindo que é aqui. Sou muito grata a Deus. O evento já faz parte do calendário da Igreja Católica. O Maranata, ele é um encontro de evangelização, onde você, durante três dias, vem beber da graça, da misericórdia do Senhor, durante esses três dias de carnaval. E aqui acontecem as pregações, momento de adoração, louvor, missa. Durante os três dias, padres vieram de várias partes do Brasil para participar das celebrações. O encerramento, além de missa, vai ter show com o padre Aguinaldo e a banda São Rafael. Essa presença da Igreja ilumina. Esse é o objetivo, é ser uma luz para iluminar as realidades. Partilhando o que a gente tem de riqueza e também trazendo para dentro da Igreja a riqueza da sociedade. E amanhã começa a quaresma, o período de preparação para a Páscoa dos católicos. Além da Missa de Cinzas, a Igreja também celebra a abertura da Campanha da Fraternidade. O repórter Fred Rocha tem os detalhes sobre a programação. Olá, Fred. Olá, Marcela. A missa será amanhã às 9 horas da manhã na Catedral Metropolitana de Manaus e será presidida pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. A campanha da Fraternidade deste ano tem como lema Eu vim para servir e busca discutir temas relevantes para a sociedade. Amanhã tem também a Missa de Cinzas e será celebrada em diversas igrejas católicas aqui da capital. Tem programação também na Igreja da Matriz, a partir das 6 horas da tarde, também aí com a celebração do arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. A Missa de Cinzas representa o primeiro dia da quaresma e também recorda a morte dos entes queridos. Tanto na quarta-feira de cinzas como na próxima sexta-feira santa, a Igreja Católica aconselha os fiéis a abrirem mão do consumo de carne como uma demonstração de fé. Marcela, eu volto com você ao estúdio. Obrigada mais uma vez, Fred. A seguir, dona de hotel é assassinada durante assalto em Autazes. E mais, como foi o novo Carnaboy, agora realizado em várias zonas da capital? Já, já! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri